Certas histórias de sucesso parecem seguir no roteiro e envolver personagens que, se transpostos para um filme, diríamos ser irreal demais para ter acontecido. E a criação da Pixar é um dos maiores exemplos dessa conjunção singular de determinação, vocação, talento e um tantinho de sorte. Especialmente quando encontramos em suas origens algumas das mentes mais criativas do mundo moderno, pois qual empresa pode contar em sua gênese com nomes como George Lucas, Steve Jobs e Ed Catmull? Hoje iniciamos uma viagem ao universo criativo da Pixar, um dos mais importantes estúdios de animação da história do cinema, e que em sua história de sucesso revela ações e fracassos, decepções e esperança, tradição e inovação. E tudo começa com um jovem chamado Ed Catmull. Nascido em Parkersburg, na Virgínia Ocidental, em 1945, Edwin Catmull foi criado em uma família mórmon e era o mais velho de cinco filhos. Quando jovem, serviu como missionário na área da cidade de Nova York, lá nos anos 60. Ainda criança, Catmull encontrou inspiração em filmes da Disney, como Peter Pan e Pinóquio, e sonhava em se tornar um animador de filmes. O próprio Catmull fala da influência destes filmes em sua vida. Do mundo da animação, houve dois filmes que realmente me encantaram quando criança. Um era Pinóquio, e o outro, Peter Pan. O interessante é que eu fui fortemente influenciado por esses dois filmes quando eu era jovem. Mas anos depois, quando os vi novamente quando adulto, percebi que havia me lembrado de coisas que, na verdade, nunca estiveram neles. Os filmes eram tão evocativos para mim quando criança, que eu havia preenchido aquele mundo. Isso é o que as crianças fazem. Elas preenchem as lacunas com a sua imaginação. Animações essas produzidas pelos estúdios Disney, que teria fundamental papel no sucesso da Pixar, e cujo criador, Walt Disney, seria uma das maiores inspirações na carreira de Ed Catmull. Mas não seria como animador que Catmull encontraria sua vocação. Ele avaliou suas chances realisticamente, e decidiu que seus talentos estavam em outro lugar. Em vez de seguir uma carreira na indústria do cinema, ele usou seu talento em matemática e estudou física e ciência na computação na Universidade de Utah. Depois de se formar, ele trabalhou como programador de computador na Boeing Company, em Seattle, por um curto período de tempo, antes de retornar para Utah para fazer a pós-graduação no outono de 1970. Catmull vê nascer ali um novo campo da computação gráfica, e enxerga que este seria um dos principais fundamentos do futuro da animação. Era também a chance de combinar o seu amor pela tecnologia e pela animação. Ele mergulha nas pesquisas, e em 1972, fez sua primeira contribuição à indústria cinematográfica. Uma versão animada da sua mão esquerda, que acabou sendo escolhida por um produtor de Hollywood, incorporada no filme de 1976, Future World, a sequência de ficção científica do filme Westworld, e o primeiro filme a usar gráficos de computador 3D. Em 1974, ele obtém seu doutorado em ciência da computação, e é contratado por uma empresa chamada APCOM. No entanto, em novembro do mesmo ano, ele foi contratado pelo fundador do Instituto de Tecnologia de Nova York, Alexander Schur, que lhe ofereceu o cargo de diretor do novo Computer Graphics Lab do Instituto de Tecnologia. Em sua nova posição, Catmull forma um talentoso grupo de pesquisa, trabalhando com animação 2D e focando principalmente em ferramentas que poderiam ajudar os animadores em seu trabalho. Apesar dos progressos alcançados por Catmull e sua equipe, o laboratório de pesquisas encontra dificuldades em se manter, e será este um dos primeiros quase fracassos de Catmull. Mas os esforços haviam atraído a atenção de alguns grandes nomes de Hollywood. Dois destes seriam George Lucas e Francis Ford Coppola. George Lucas se aproximou de Catmull em 1979 e pediu-lhe para liderar um grupo para trazer a computação gráfica, edição de vídeo e áudio digital para o campo do entretenimento. A Graphics Group será um embrião da qual nascerá a Pixar e será um dos braços da Lucas Filmes. Anos de pesquisa e inovação criaram momentos icônicos na indústria do cinema, em filmes como Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan e O Jovem Sherlock Holmes. A genesis device into a preselected area of a lifeless space body, a moon or other dead form. The device is delivered, instantaneously causing what we call the genesis effect. Matter is reorganized with life-generating results. Instead of a dead moon, a living, breathing planet capable of sustaining whatever life-forms we see fit to deposit on it. Fascinating. Mas todo sucesso não era garantia de estabilidade. George Lucas, em meio a uma crise pessoal, encontra sinceras dificuldades financeiras e ameaça fechar a divisão comandada por Catmull. Mas, naquele momento, um executivo que há pouco fora demitido da empresa que havia fundado, enxerga naquele grupo um potencial de inovação e inventividade únicos. Esse executivo não era ninguém mais, ninguém menos, do que o infante hippie do Vale do Silício, Steve Jobs, que compra a Pixar de Lucas e torna-se um dos seus principais acionistas. A Pixar, então, contava com uma equipe de pouco mais de 45 funcionários, unidos pelo sonho de realizar um filme inteiramente feito através de computação digital. Mas a empresa era, antes de tudo, uma empresa de hardware para computadores, cujo produto principal era o Pixar Image Computer, um sistema vendido principalmente para agências governamentais e para a comunidade médica. Mas, a busca pelo sonho continua, e um importante passo será a contratação de John Lasseter, um morador da Bay Area de Los Angeles, e uma das mentes mais criativas da animação moderna. Nascido em Hollywood, John Lasseter cresceu ligado ao mundo da arte, pois sua mãe era professora de arte em uma escola local. Seus primeiros desenhos eram caricaturas durante os cultos da Igreja de Cristo que sua família frequentava. Quando criança, Lasseter voltava da escola para assistir os desenhos animados de Chuck Jones na televisão. Enquanto cursava o ensino médio, ele leu The Art of Animation, de Bob Thomas. O livro cobria a história da animação da Disney e explicava em detalhes o processo de composição de um dos grandes filmes de animação da história do cinema até então, A Bela Adormecida. Mas o filme que definitivamente o colocaria na estrada, por sua vocação, foi a adaptação da saga do Rei Arthur, A Espada Era Lei, também dos estúdios Disney. Não seria, portanto, surpresa encontrar Lasseter, em 1975, matriculado no programa de animação de personagens da Cal Arts, criado pelos animadores da Disney, Jack Hanna e Tee Hee. Lasseter lá teve aulas com três dos membros da equipe de veteranos dos estudos de animação da Disney, Eric Larson, Frank Thomas e Ollie Johnston. Lasseter iria criar dois curtas de animação que marcam sua estreia no mundo artístico, Lady and the Lamp e Nightmare. Depois de se formar, em 1979, Lasseter conseguiu imediatamente o emprego como animador na Walt Disney Feature Animation, principalmente devido ao seu sucesso com Lady and the Lamp. Para colocar isso em perspectiva, o estúdio revisava aproximadamente 10 mil portfólios no final dos anos 70 em busca de talentos. Selecionou apenas 150 candidatos como aprendizes, dos quais apenas 45 foram mantidos permanentemente. No entanto, Lasseter logo percebeu que algo estava faltando nos famosos estúdios da Disney. Depois de 101 Dálmatas, que na opinião dele era o filme em que a Disney atingiu o seu auge, o estúdio havia perdido força criativa e era criticado por repetir-se sem acrescentar novas ideias ou inovações em suas produções. Mas ao assistir as primeiras cenas de uma alucinante perseguição de motocicletas de luz de um filme chamado Tron, Lasseter percebeu que os computadores poderiam ser usados para fazer filmes com fundos tridimensionais em que os personagens tradicionalmente animados pudessem interagir adicionando um novo nível de profundidade visualmente impressionante que não era possível antes. Ele sabia que acrescentar dimensão à animação era um antigo sonho de animadores, em especial do próprio Walt Disney. Colocando a sua alma em jogo, Lasseter começa a desenvolver um projeto dentro dos estúdios Disney incorporando a animação tradicional e a digital. Juntamente com Glenn Kane, companheiro de trabalho e amigo, decidem fazer um pequeno teste para ver como funcionaria essa brincadeira. E escolheram a história Onde Vivem os Monstros, baseando a decisão no fato de que a Disney sempre considerou produzir um filme baseado nos trabalhos de Maurice Sendak. Outro projeto que teria o impulso criativo de Lasseter era a Pequena Torradeira Admirável. Mas a inovação tem um preço, e os estúdios Disney estavam no momento em que inovar era uma palavra inexistente no vocabulário da corporação. Lasseter e seus colegas, sem saber, pisaram em alguns calos. Durante uma reunião com dois dos maiores chefões da Disney naquele momento, o administrador de animação Ed Hansen e o chefe dos estúdios da Disney, Ron Miller, esses dizem não enxergar nenhum benefício entre os custos de produção dessa mistura inusitada entre animação tradicional e por computador e algum potencial lucro futuro. John Lasseter é demitido da Disney, algo que deve ter feito o próprio Tio Walt se revirar duas vezes no túmulo. Depois de ser demitido e sentindo-se deprimido, Lasseter visita uma conferência de computação gráfica em novembro de 1983, em Long Beach. Lá, ele conhece Ed Catmull. Catmull pergunta-lhe sobre a Pequena Torradeira Admirável. Lasseter diz que o projeto tinha sido arquivado e que não mais estava envolvido nele. Desolado, ele não tem coragem de dizer a Catmull que, na verdade, havia sido demitido da empresa que sempre sonhara em trabalhar. Em uma conversa com Alvin Ray Smith, Catmull mencionou que Lasseter não estava trabalhando na Disney. Smith, um dos papas da computação gráfica e cofundador da Pixar, disse a Catmull para desligar o telefone e contratar Lasseter imediatamente. Antes do final do dia, Lasseter fez um acordo para trabalhar como freelancer com Catmull e seus colegas em um projeto que resultou em seu primeiro contametragem animado por computador, As Aventuras de André e Wally B. É a primeira e singela visão do que seria a marca estética e narrativa da Pixar. Com John Lasseter, Ed Catmull encontra seu principal parceiro, o contador de histórias que irá transformar a Pixar em um dos mais importantes estúdios de animação do mundo. Mas ainda há desafios no caminho. Lembremos que a Pixar ainda era, neste momento, uma empresa que dependia da venda de seus produtos de hardware, especialmente o Pixar Image Computer. Curiosamente, um dos principais clientes da Pixar eram os estúdios Disney, que tentavam migrar os trabalhos feitos pelo tradicional método de animação manual para a forma mais automatizada e rápida do programa digital. Mesmo assim, o Image Computer nunca vendeu bem. Em uma tentativa de impulsionar as vendas do sistema, John Lasseter criava animações curtas de demonstração para exibir as possibilidades do produto. Uma dessas animações, Luxor Junior, realizada em meados dos anos 80, até hoje nos encanta pela simplicidade e beleza. E se tornará o primeiro filme de animação digital tridimensional a ser indicado ao Oscar. E se tornará o primeiro filme de animação digital. E se tornará o primeiro filme de animação digital. Além disso, aqui temos a gênese daquela imaginação moral que será a marca recorrente nos filmes da Pixar. O próximo curta, Teen Toy, é mais um passo inovador e marcante, apresentando mais personagens, mais interação e mais situações narrativas a desafiar os animadores. Mas mesmo as melhores ideias encontram dificuldades para vingar. As vendas dos produtos da Pixar eram muito baixas e quase levaram a empresa a falência. Para evitar o colapso total, Vasseter irá produzir comerciais animados por computador para empresas. E em 1990, para evitar o pior, Jobs vende a divisão de hardware da Pixar para a Vicon Systems. Em 1991, após um duro começo de ano, quando cerca de 30 funcionários do departamento de informática da empresa foram demitidos, a Pixar faz um acordo de 26 milhões de dólares com a Disney para produzir três longa-metragens animados por computador. Naquele momento, a única coisa que restava da Pixar eram os programadores de software e o departamento de animação de Vasseter, que faziam comerciais de televisão e alguns curtas-metragens para a Vila Sésamo. Portanto, o acordo com a Disney, costurado por Jobs, era não apenas uma oportunidade, mas talvez a última chance para aqueles criadores conseguirem mostrar seu real talento. Após três anos de trabalho, inspiração e mais trabalho, eles entregam aquele que é o primeiro filme de longa-metragem totalmente feito através da computação gráfica. Na trama, os elementos que marcaram a história da própria Pixar. Erros, fracassos, inovação, riscos, parcerias inspiradoras. Mas, acima de tudo, uma profunda reflexão sobre aquilo que nos une. E o que nos une, essencialmente, é a perda. Nasce Toy Story. Nasce Toy Story. Nasce Toy Story.